Olá meu povo lindo do canal Parou do Amor, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para essa leitura aqui, essa leitura para a vida sentimental, quem não me conhece eu sou Martinoca Martina Luchakov, trago o recado aqui da espiritualidade para você, vamos falar sobre vida sentimental muita gente não está com vida romântica, mas estou pegando muita coisa que está acontecendo já no seu campo energético e no plano astral, tá? Quem não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, gratidão vamos ver o que está passando aqui com a virgem, ou pode vir a passar, virgem, 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 agora veio aqui vou só botar meu óculos aqui, porque eu estou aqui já, no ambiente de noite, você não enxerga, virgem temos um caixão aqui parece que você está finalizando uma conexão aí, né virgem, vou estar em vias de finalizar, tá? pode ser que alguém aqui deixe a sua casa, deixe de frequentar a sua casa, ou você deixe a casa de alguém, ou deixe de frequentar a casa ou a família de alguém tem um finalização aqui aqui mostra você inclusive já esperando por isso, você já na expectativa disso aqui, você já esperando por essa finalização, você olhando assim que horas é que essa pessoa sai da casa, ou sai da minha família, ou eu deixo de vez, me desconecto de vez da família dessa pessoa, dessa pessoa tem muito a ver com isso, tá? aqui também aqui, o que eu vejo aqui pode ser que aqui tem algum tipo de interesse financeiro não vou mentir e parece que você já, como você está dando as costas aqui é como se você já tivesse percebido que tem algum tipo de interesse financeiro aqui, sabe? ou é material não é só sentimento, não é só amor isso é muito claro pra você então você está na expectativa disso terminar aqui, ó você está vendo aqui que a pessoa está agindo com falsidade com você né? está agindo com falsidade aqui com você mas aqui, virgem, eu vou te falar, já vai terminar, viu? você já virou as costas pra isso você está cadendo e andando agora pra isso você vai se desconectar de vez dessa pessoa aqui interesseira eu já estou vendo aqui você com outra pessoa tá? logo em seguida, depois você termina com essa pessoa já veio de encontro aqui, seu uma outra pessoa aqui pode ser alguém que que trabalhe com você ou você já vai ao trabalho dela ou esse encontro vai ser no trabalho dele ou dela ou no seu trabalho tá? mas eu vejo aqui que você marca um encontro aqui pode ser, pode ter a mesma profissão que você ou essa pessoa que tem os mesmos, vamos dizer assim, os objetivos que você mesmo os objetivos, sabe quando você tem o mesmo objetivo que você? então aqui é como se você fosse se conhecer mais de perto aqui com a lupa essa pessoa trabalha também pode ser isso essa pessoa trabalha essa aqui pode ser que esteja com problemas em relação ao trabalho negócio seja sem trabalho ou passando por algum tipo de privação mas essa aqui não, essa aqui trabalha e aqui você talvez ela comece a se mostrar mais no trabalho pra você ver mas o encontro acontece, tá? é uma pessoa super madura e não quer dizer que ela tem idade ela pode ser super jovem mas é uma pessoa extremamente madura diferente dessa outra pessoa que é totalmente imatura é uma pessoa que está muito bem financeiramente tá? muito bem financeiramente pode ser que ela seja até dona do seu próprio negócio ou tem uma profissão que é fácil que ela seja dona do seu próprio negócio e aqui essa pessoa aqui depois que você tem esse encontro com essa pessoa sua vida muda aqui então tem uma pessoa aqui que está finalizando uma conexão não necessariamente você está com essa pessoa pode ser que você vamos dizer assim seja separada mas esteja conectada ainda essa pessoa ou na expectativa mas agora só que agora a sua expectativa muda é cachorro e bela ali eu estou vendo aqui que essa pessoa ela vai ela vai saber essa nova pessoa ela vai saber fazer você feliz não que a sua felicidade dependesse de uma outra pessoa mas a expectativa que você coloca no outro ou na outra independentemente de quem ela seja ou seja do seu parceiro ou sua parceira essa pessoa vai atender os requisitos pré-requisitos sabe? pessoa elegante pessoa elegante pessoa educada agora aqui o que eu vejo dessa pessoa aqui que ela ela tem uma personalidade até forte ela se parece um pouco frágil ela tem uma personalidade forte ela pode ser uma pessoa ciumenta ela pode ser uma pessoa ciumenta aqui e hoje o momento que ela está de vida se apresentando é que ela está meio perdida ela está talvez se curando na vida curando alguns aspectos emocionais ou se vamos dizer assim por dentro ela está se ela está crescendo se refazendo se melhorando ficando mais forte porque parece que ela sobrou um baque aqui e ela ficou meio sem sem era nem beira e aí o que eu tenho aqui mas assim essa pessoa aqui ela perdeu uma outra pessoa tá? você vê que foi cortada uma outra pessoa aqui talvez ela tenha sido casada ou namorou por muito tempo essa pessoa saiu da vida dela e depois que saiu da vida dela o que aconteceu? ela ficou meio perdida ela ficou meio enfraquecida então agora ela está se fortalecendo mas uma pessoa muito educada uma pessoa uma pessoa próspera muito próspera educada tá? talvez ela esteja resolvendo alguns conflitos internos dentro dela em relação a que esse corte pode ser que ela não tenha cortado essa pessoa e sim essa pessoa tenha cortado ela tá virgem? mas você vai se dar muito bem com essa pessoa vejo preocupações aqui vamos ver que preocupações são essas vê que tá bom aqui eu vejo uma bússola eu tenho aqui também a ponte eu tenho a cobra eu tenho a lua e eu tenho uma estrela aqui ok que tá de todas virada pra cima tá? e o que que eu tenho aqui? eu vejo aqui você se preocupando né? é a direção que você vai dar aí na vida porque aqui na sua vida é sentimental porque aqui você tem que atravessar uma ponte de verdade você tá na fase de transição você tá na fase de de encerrar ciclos iniciar ciclos percebe? e eu vejo aqui você numa bed retada aqui mas a espiritualidade fala aqui olha busque por proteção espiritual porque aqui eu vejo você numa bed eu vejo uma baixa vibração assim sabe? você tem paciência você você não não muito aberto não muito aberta a a aceitar coisas de pessoas de qualquer pessoa independente de vida romântica então assim eu vejo você meio impaciente aqui enquanto você não resolver aqui a sua direção aqui então o que eu tô vendo é isso né? mas conte aqui com a espiritualidade aqui você sabe que o certo aqui a fazer é o término enquanto você não dá um ponto final nisso você não vai ter paz tá? porque aqui você sabe que essa pessoa é falsa você sabe sim isso também lhe preocupa né? porque assim se tem sentimento tem se a pessoa gosta de você ela também gosta de você mas ela não tá com você ela não quer ficar com você por isso tem questões financeiras percebe? virgem vamos pegar aqui outro oráculo eu só quero lembrar aqui a você virgem que dia 7 agora é o ritual de prosperidade que o seu eixo do ouro faça sua inscrição não deixe de fazer tá? e dia 8 no dia seguinte nós temos limpeza com mesa radiônica do fogo cigano uma limpeza forte é uma limpeza pra tirar a energia de inveja da sua vida energias negativas realinhar os chakras abrir caminhos então vale muito a pena você fazer e pai e mãe pode escrever seus filhos na hora que você tá fazendo sua inscrição aí você quer escrever um filho vai aparecer lá uma opção pra você escrever a 37 reais não a 57 agora também se você quiser fazer seu ritual de prosperidade individual consulta de 3 5 perguntas ou se você quiser também fazer a sua mesa radiônica individual tem várias se me passa o e-mail o e-mail tá em tela e também tem aí abaixo deixa eu pegar aqui outro oráculo peguei aqui o oráculo de Mulan pra gente ver o que que tem aqui na sua energia tá agora não deixe de fazer virgem as limpezas mensais é da prosperidade só daqui a dois meses só em dezembro então você vai passar até dezembro sem ter uma entidade cuidando da sua vida financeira abrindo seus caminhos te dando clientes te dando melhoria financeira não né então se inscreva se o link abrir é porque você vai conseguir fazer a inscrição se não abrir é porque não tem mais vaga tá traições desejos vitória gosteza pessoa perigosa desgaste o que eu tô vendo aqui olha aqui eu tô vendo você muito triste com relação a essa pessoa aqui tá essa pessoa assim que você considera ela tem um caráter duvidoso ela tá na sua energia você tá tendo dificuldades com essa pessoa você teve muitas dificuldades com essa mas aqui fala aqui não sei a qual quente não que você vai ter vitória seu desejo aqui vai ser realizado tá aqui essa carta aqui é uma carta de desejo também então seu desejo aqui vai ser realizado com absoluta certeza que eu vejo sorte nos seus caminhos vai ter boas surpresas aí né tem uma pessoa aqui que essa pessoa aqui ela vai me trazer uma boa ela te passou uma mensagem aqui uma pessoa que ele passou uma mensagem que você vai amar tá uma mensagem assim de eu vejo uma mensagem amistosa mas essa pessoa trata interesse romântico em você pra alguns essa pessoa trabalha na justiça envolvendo justiça polícia advocacia né pra alguns só não é pra todo mundo tá você pode gostar do seu passado você pode gostar muito imagina aqui tem a lua olha gente a lua não vixi aqui separação uau dificuldades dificuldades quando vocês fizeram algum tipo de amarração amorosa aqui por isso que alguns de vocês estão com dificuldade de desatar esse nó aí com essa pessoa aqui talvez você tenha feito um pacto aí pra essa coisa ser fiel a você ou algum tipo de magia aqui para dificultar a separação tá acho que precisa algo aqui ser desfeito precisa ser feito um divórcio energético ou uma ou um corte de laços energético aqui entre você e essa pessoa mas não é o que eu não fiz mas pode ter sido a pessoa quem fez lá e agora aqui eu vejo vocês aqui com certa dificuldade de se dissociar mas que vai 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 se dissociar vai tá difícil tá mas vai acontecer né então pra facilitar isso aí você precisa fazer algum tipo de corte energético pra facilitar mas que vai acontecer vai viu então assim não tenha maiores preocupações aqui porque seu desejo aqui vai ser realizado ok minha gente gratidão meu e-mail tá aqui pras informações dos rituais e consultas e mesa individual mas seu eixo do ouro é coletivo que é 77 reais o link tá baixo paga em cartão paga em piques paga pelo mercado paga pelo hotmart e aqui fogo cigano fogo cigano é limpeza 57 reais vai ser dia 8 já tá pertinho segunda e terça então beijo grande até a próxima tchau tchau